Salve, salve galera, Heisegamer com mais um vídeo aqui pra vocês Bom, nesse vídeo galera, a gente vai estar trazendo um tutorial aí Que eu estou reparando em alguns comentários, em alguns vídeos que eu tenho feito Em alguns mapas Standalone Que tem muita gente com dúvida Na ativação desses mapas, tá? Mapa Standalone galera, é aquele que funciona independente do mapa da Europa, tá? Quando você vai ativar, você tem que escolher ali no modo de jogo o mapa E a Europa, ela não aparece nesse tipo de mapa Você joga só nesse mapa Exemplo aí, o mapa Estradas do Brasil, o mapa Norte Brasil O mapa Detal Map O próprio mapa Dourado, o mapa do Rio de Janeiro que saiu agora aí também, atualização Então assim, eu vou fazer o tutorial aqui que vale pra todos esses mapas, tranquilo? Então vamos lá, primeira coisa Você vai clicar aqui, né, lógico, novo perfil Você vai observar que quando você vai criar o seu perfil novo Aqui no cantinho aqui, ó, tem a opção Gerente de Mods Então você vai lá, vamos supor que a gente quer jogar aí no Estradas do Brasil, hein? Carregou aqui A gente vai lá e coloca Estradas do Brasil Tá aqui, ó Apareceu o mapinha aqui Ativamos ele aqui, né? Vou ativar só o mapa primeiro Confirma a mudança Ok Aqui, ó Tem essa opção aqui, ó Tem essa opção aqui, ó Modo de jogo A dúvida de muita gente é aqui Porque tem gente que ativa o mapa E carrega, vamos lá Cria o perfil, ativa o mapa sem carregar Sem vir aqui e alterar Ou então até mesmo nem cria outro perfil Esse tipo de mapa que substitui o mapa da Europa Que não trabalha junto com o mapa da Europa Esse mapa, ele você tem que vir aqui, ó Quando você tá criando o perfil em modo de jogo Que você vem aqui e altera No caso do mapa Estradas do Brasil Vai aparecer aqui, ó Brasil.mdb Tá vendo aí? Fica dessa forma É, por exemplo Se eu fosse jogar no Norte Brasil Vamos voltar lá Quer ver? Vamos tirar aqui o Estradas do Brasil Vamos colocar aqui Mapa Norte Brasil Aqui, ó É... Parte 1 Deixa eu achar a parte 2 dele aqui Mapa Norte Brasil Aqui, ó Aqui tá a outra parte A base e o mapa Vamos confirmar a mudança Repara que agora, ó Norte Brasil Tá vendo? Então, esses mapas que você tem que criar um perfil novo Quando a gente fala assim Mapa Stand Alone Vai lá no modo de jogo e muda É isso aqui, galera, ó Vocês vão vir aqui Por exemplo Você tá no modo Europa Você vai lá Ativou seu mapa lá primeiro Você vem aqui Norte Brasil Vou até fazer de novo Pra ficar claro Novo perfil Antes de configurar aqui Você já vem aqui, ó Gerente de Mods Seleciona o mapa que você vai jogar Mapa Norte Brasil Vamos lá Ativar a base O mapa Confirma Beleza Aí você vem aqui Norte Brasil Ponto MDB Aí depois você faz os outros procedimentos Que é colocar o nome, né O nome do mapa ali e tal O perfil que você vai usar Vamos colocar aqui Teste Teste Norte Brasil Ok Aí você escolhe o caminhão que você vai jogar Escolhe a empresa ali E dá o nome da empresa Vamos colocar aqui Nossa empresa, né Mudou Tudo certinho Deixa eu escolher mudar o personagem aqui Porque esse perfil depois eu vou apagar ele Porque isso aqui é só de teste Então Mudei ali Colocou Norte Brasil Você vai lá e cria Vai começar a tocar a música chata do jogo, hein Segura aí Prontinho aí, ó Vamos escolher a cidade aqui pra gente começar Não quero ver tutorial Aí galera Perfil criado Mapa ativado Vou mostrar pra vocês aqui O mapa certinho Funcionando aí sem erro Lembrando que esse mesmo tutorial Você pode usar pro mapa estradas do Brasil Pro Detal Map Pro mapa do Rio de Janeiro Pro Pro mapa do Peru Pra galera que joga nesses mapas Os mapas Standalone que a gente fala Como eu disse São os mapas que Trabalham independente da Europa Tá vendo? Na Europa não aparece Como você escolheu lá Ele vai funcionar só O mapa em questão ali Que você tá usando naquele momento Beleza, galera? Então espero que tenha ficado claro aí Pra galera aí Qualquer dúvida Vocês deixam no comentário Mas acho que aqui ficou bem explicado É só assistir o vídeo aí com atenção Que ficou claro Uma outra coisa É O pessoal fala assim Ah, mas eu vou criar perfil novo Não vou ter dinheiro Não vou ter XP Seguinte Eu vou tá deixando a descrição do vídeo aí O link de um mod Pra dinheiro Tá Que tem pra Que funciona aí Nessa versão do jogo Você cria o perfil Na hora que você for ativar o mapa Você ativa junto E o mod de XP Que eu uso é esse aqui Galera Quando eu quero upar perfil aí com XP Eu uso esse Ele é da oficina Steam também Vou clicar aqui em informações do mod Pra vocês verem É 1000 XP para estacionar Vai na oficina Steam lá Baixa esse aqui Que vai funcionar de boa Tranquilo, galera? Aí você vai ganhar o XP aí Na hora de descarregar E o dinheiro Eu vou tá deixando o link De um mod de dinheiro aí Direcionado pro canal Gaming Lives Que ele editou um mod desse aí Que você já começa Só com mais de 900 milhões Então você ativa ele Quando você estiver fazendo o perfil Ao que você for ativar o mapa Você já ativa esse mod de dinheiro E o mod de XP aqui, ó Você faz a primeira viagem Já vai tá lá com o seu dinheirinho E com o seu XP, beleza, galera? Pro pessoal aí que não gosta de ir na marra Pra galera que tem aquela preguiça marota Beleza, galera? Então é isso aí Espero que tenha ficado claro Rise Gamer Valeu Tamo junto Fui We're coming back to you 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 We're coming back to you